Quem é esse doido que Quem vive o sonhar nas ruas da vida lida de cantar Esquinas do tempo, veredas da terra Cantam pé de serra, luar e sertão Quem é esse sábio que canta o amor? Estradas e estrelas vê-la seu labor Nos passos do tempo, com passos da dança Rima que se lança rumo ao coração Sou teu poeta, iluarado cantador Violeiro da saudade, canto lembrando do meu amor Sou teu poeta, iluarado cantador Violeiro da saudade, canto lembrando do meu amor Quem é esse doido? Quem vive o sonhar nas ruas da vida lida de cantar Esquinas do tempo, veredas da terra Cantam pé de serra, luar e sertão Quem é esse sábio que canta o amor? Estradas e estrelas vê-la seu labor Nos passos do tempo, com passos da dança Rima que se lança rumo ao coração Sou teu poeta, iluarado cantador Violeiro da saudade, canto lembrando do meu amor Sou teu poeta, iluarado cantador Violeiro da saudade, canto lembrando do meu amor Sou teu poeta, iluarado cantador Violeiro da saudade, canto lembrando do meu amor Canto lembrando do meu amor Canto lembrando Canto lembrando do meu amor Canto lembrando do meu amor